Quando o Rio de Janeiro estava sendo colonizado, porque eu tenho minhas raízes do bote pra dele, no Jiu-Jitsu, a porrada comia sempre aqui, a gente precisou de gente pra conter o que era a colonização no Rio de Janeiro, que é o maior berço de porrada que teve o mundo. Então, o Murilo meteu a cara. Então, o que é o Carso Grês? Carso Grês é a coragem. Então, lá na academia, quando eles falam que o Jiu-Jitsu, não tem que competir, não tem que nada, a geração Nutella vai acabar com o Jiu-Jitsu, porque o Jiu-Jitsu se fez com a geração de homens valentes, que são esses caras que estão aqui, que deram porrada em todo mundo. Então, graças a Deus, eu agradeço a eles, o Murilo na geração deles, porque eles me deram, porque eles me deram a coisa mais preciosa do mundo, poder ter 56 anos e treinar Jiu-Jitsu com pessoas jovens, vocês entenderam? Agora, eu agradeço isso, o combate que esses caras fizeram, a colonização que estava fazendo o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é pra Amador, eu estou te falando porque eu treinava o Boxander na Naja, onde só tinha brigão. E no dia que o Boxander foi confrontar o Jiu-Jitsu, eles falavam, a gente vai dar um soco na cara do Playboy, o Playboy vai cair. Eu falei, não vou fazer isso não, vocês não sabem que porra é essa do Jiu-Jitsu. Aí, deu no pneu. Enquanto eu cheguei no Castle, dois deles, fora os outros aqui, Salvo Teixotinho, Fernando Pernambuco, Pernambuco, Rosário, Rosário, Marco Aurélio, alguns que estão faltando, foram os mestres que pavimentaram realmente a estrada para todos nós. Acredito que aqui nós somos da mesma liagem, tem alguns explosivos, a Riva, a Puta Brasileira está obtido dentro da mesma liagem e esses caras aqui foram realmente pavimentaram a oportunidade de lutar pelo mundo, lutar em eventos grandes como o FC e o Pride, que na época deles não teria, não tinham esses eventos. Se tivesse eventos, com certeza esses caras seriam campeões de MMA de Vale do Rio de Janeiro. Na época deles não tinham. Por acaso, na minha época teve, eu tive a oportunidade de vislumbrar essa oportunidade, viajar o mundo e lutar. Então, esses caras aqui são muito importantes para todos nós, que foram eles realmente que começaram, pavimentaram, eram que me batiam na academia e devido a essas surras que eu tomei, realmente o meu jogo de Jiu-Jitsu melhorou muito, a minha defesa melhorou muito graças a eles e isso aí me ajudou, realmente foram meus professores, me ajudou realmente a consolidar um jogo sólido o suficiente, junto com o Mestre Carson, claro, bateu neles e ensinou a eles e realmente proporcionou a nós todos um jogo muito sólido de Jiu-Jitsu e que foi devido a isso que o sucesso da equipe toda, realmente começando pelo Carson, pelos seus alunos, que a gente conseguiu mostrar o mundo, a força da nossa equipe. Então, a gente vai fazer uma graduação hoje aqui, mas como aqui são três mestres que estão conosco hoje, três mestres que não estão conosco, infelizmente, meu irmão Marcelo Gustamante, Jerônimo Rosado e o Djalma Santana, que já passaram, fizeram a passagem deles já há algum tempo, recebem em memória aqui essa homenagem. Mas a gente planejou o seguinte, então chegaram aqui os filhos do Djalma para receber... O gerônimo, o gerônimo, o gerônimo, então... Teve incêndio ontem, então a gente vai começar aqui, a gente planejou hoje fazer um estudo de Jiu-Jitsu, oportunidade única, tem mestres desse quilate ensinando para nós, né, as técnicas que realmente fundamentaram toda uma legião de lutadores, inclusive eu, que me baseei nessas técnicas e realmente subiu os passos desses caras, e a gente vai fazer um estudo e os mestres vão dar uma aula hoje, valor, sem preço, assim, né, o valor dessa aula que nós temos aqui com esses mestres no tatame, muito importante, eu acho que vamos aproveitar, né, somos privilegiados de estar aqui hoje e poder assistir uma aula desses caras, tá certo? Então, convido aqui o mestre Gonzalo, o Marco Aurélio, o Zé Eduardo, o Rosenthal, o mestre do tal, o Fernando Filipe, o Carlos Henrique, por favor, fiquem à vontade, tomei a palavra. Eu vou pedir licença para começar, não por ser o aluno mais velho do Carso Andrés, vivo, mas sim o mais antigo, tá, e também o mais antigo da academia, que eu comecei ainda novo, e por ser o mais velho, com certeza, vi todo mundo chegar lá. Então, é o seguinte, eu queria dar início a que o Carso tinha um estilo de ensino, ele não passava, como acontece muito em muitas academias, você vai na academia de um professor professor, e a maioria dos alunos tem um jogo muito semelhante ao dele, se na guarda do Della Riva todo mundo tem uma guarda muito boa, eu não acho isso nada de defeito e sim qualidade, porque o cara quer sempre se espelhar no mestre. E o Carso, ele tinha um estilo de ensino, que era desenvolver o jogo de cada um, ele não passava o jogo dele para ninguém, ninguém aqui tem o jogo do Carso, ou adquiriu o jogo dele, por quê? Ele dava a liberdade de todos desenvolverem o seu próprio jogo. Então, o meu jogo é meu, o jogo do Pinduca é dele, o Zé 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 é dele, o Kaique é dele, o Playmobil é dele, e assim, meu querido amigo, o Tílian. Então, cada um, massa também, que fez aulas com a galera toda lá, e tinha um dia com o Carso, começou com o Carso, depois da polícia, e aquela galera toda, o filho do Apagavela. Então, só que dentro dessa, da minha vida lá como lutador, o Carso me ensinou um bom, porque eu me lembro, se você me perguntar, o Carso te ensinou um bom, foi esse bom que ele me ensinou. E hoje eu vou querer oferecer esse bom pra vocês. Quer dizer, é uma sequência, começando na Americana, que eu tinha um estilo de pegada, que eu não sei se todos pegam como eu pegava, mas se não pegassem, pode procurar fazer como eu fazia, porque com certeza vai dar uma qualidade melhor na ação da Americana. E quando a Americana não dava pra ser levada, eu caia pra tesoura, ele passava isso pra mim. Então, muitas vezes, a pessoa já cai querendo pegar tesoura, mas tá errado. Eu raramente eu pegava tesoura, eu levava da Americana, porque se você pegar bem a Americana, você leva da Americana. Ninguém saia da minha Americana. Ninguém saia da Americana do Djalda, que foi eu que ensinei pra ele e depois ele se envolveu e ficou melhor do que eu pegava ele. E quem ele caísse ali no Norte do Sul e com a Americana encaixada pode começar a rezar, porque dali ou você bate ou você fica ali mofando. Então, eu vou pedir meu filho aqui pra me ajudar. galera, vamos sentar em volta, fica à vontade aí. Relaxa, tá? Fazer coisa bem informal agora. E eu também tenho frequência. Tem meu filho, tem meu técnico que também estão treinando. E eu acho que o juizito é a razão da minha felicidade hoje. Então, é o seguinte, eu já vou começar aqui no sentido, tá? Fazer ele perder muito tempo. Então, aqui, eu cortei no sentido, tá? Aí, ele tá mexendo aqui, eu saio, faço para a Americana aqui. Vou encaixando, só para a minha Americana. Eu já pego ela bem encaixada e peguei aqui, colado aqui no peito. Eu vejo muita gente da Americana assim, que desse jeito não leva o braço de ninguém. Eu vou levar o braço dele, por quê? Eu colo aqui, ó. Eu não lembro dele. Daqui ele não sai mais. Eu vou tentar levar o braço dele para cá. Mas eu levo com o meu corpo. Eu não levo aqui com o braço. Entendeu? Quem vai levar é toda a minha carga corporal. Então, eu colei aqui. Aqui eu levo para cá. E aqui eu venho com ela bem justinha aqui e fecho aqui. Pode ser que, eventualmente, você não consiga arracar o braço. Eu não me lembro de não ter conseguido. Por quê? Eu tinha... Como eu estava muito colado aqui, a pessoa não consegue sair. Estou preso. Ele está preso. Eu estou firme aqui. E aqui eu estou levado. E levo com o corpo também. Todo o meu movimento aqui é feito com a minha base corporal. Eu, em nenhum momento, eu levo o braço aqui. Porque é que o cara vai... O braço vai sair. Ele aqui, ó. Tenta sair aí. Mas ele não vai sair. Vai estar aqui. E aqui ele já está até levando a chaga. As vezes o próprio cara se finaliza. Então, muito bem. Não consegui. Aí aqui eu caio, ó. Aqui. Sempre essa perna aqui, com o braço. E aqui eu estico, ó. E vai embora. Hoje ele é ser a pronta saxônica. E a menina e santa, continua encaixado aqui. Ele está preso. Ele não vai para o lugarinho. Ele está seguro. E aqui eu aperto. Nunca eu aperto a pulsina ou baixo. Aqui ele não bate. Aqui ele bate. Alguma dúvida? Se tivesse sido claro que alguém que se ia perguntar alguma coisa... Então, vamos fazer a posição, galera. Fazer as duplas aí. Pode ficar. Não dá tempo de lado. Dá pra ficar à vontade. Tá bom? Vamos fazer a posição, pessoal. E essa perna já empalha aqui. Vai no fecho dos braços. Vem aqui, ó. Entendeu? Eu deixo ele aqui, ó. Se você estiver aqui, a minha perna não entra, tá vendo? Tá sonhando. Mas você tá aqui. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Deixa eu só mostrar um pequeno detalhe que eu fazia. Mas primeiro... Eu... Eu... Porque eu não dá de um jeito. Mas... Incidente do outro lado. Às vezes eu já tinha problemas de coluna. Às vezes eu não conseguia finalizar. Então quando... Às vezes a pessoa... É uma panela muito forte. Eu sei que o braço não vai. Eu tenho limitação de novo, mano. O braço não vai. Então você não trevou no calço. Eu sei, Marcão. Aí... Em vez de levar o braço... Eu vou... Eu saco o braço dele. E saco... E vou encaixando o pescoço dentro da cabeça. Aí... Eu tô apertando o pescoço. E não com o rosto dele. A detalhe boa não. Eu tô apertando... Eu tô apertando o pescoço. Porque tem gente que pega essa chave e atenção na cabeça. Aí eu pego onde pegar. Onde pegar. Mas aí o cara... O outro cara... Ele bate. 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 Eu treco. Ele bate. E esse fim... Cuidado um coração... Crazy legal. E esse fim... Setemako de comboção. Tá aí! Setemako. Setemako de mangá-2. Eu queria deixar claro que é a oposição do justiça que o Wesley faz o judô faz então quando o adversário fica com as costas do chão ele faz um ponto do o oeste é a mesma coisa então a característica dessas lutas dessas modalidades é virar de quatro a poros pra não ficar subjulgado com as costas do chão levar o controle lateral levar o norte e sul então quando o adversário vira de joelho, vira de quatro passa a ver e não está devagar quem está velhinho quando nós chegamos do lado quando o adversário seria de quatro naquela época a gente tinha o relógio lembra do relógio? entrava aqui pegava pegava a bolinha aqui pegava essa bolinha aqui aí começaram a deixar o flanco aqui para não deixar entrar então ficava difícil entrar para pegar a bola e essa posição também pode ser feita assim vou entrar por baixo da axila dele vou pegar na minha manta vou inverter para cá aí pego na minha mola eu fechei a pegada faço a base vou estipular da perna e pego ele mas é por baixo do braço quando ele fecha o flanco aqui para não entrar ele defende agora ele defende agora o peso aqui senão ele sai então o fundamental quando você ganha essa posição é colocar o joelhinho aqui debaixo da barriga para você se equilibrar e poder desenvolver a distribuição do peso aqui então se tiver a oportunidade dele oferecer a bola eu chegar na bola eu venho aqui peguei agora é importante para ser visto aqui é pegar na outra bola puxar para baixo pega aqui para a parte da direção pega no sujeito agora tem gente que gosta de pegar no cunho quando você pega no cunho você está arriscado a levar um tombo para lá ele sobe a laçada do fraco para cima do meu cotovelo aqui que vale a situação ruim aqui eu sofro com outra cunho então é importante você fazer a pegada que nem a pegada das costas mas nessa situação que pode pode então quando eu venho na bola por baixo do braço eu pego na olhinha dele aqui só que essa posição essa pegada vai ser feita com ele de joelho é a mesma pegada eu entro com a bola por baixo do braço eu pego a bolinha de baixo puxo e levanto aqui então é a mesma coisa quando eu elimino a pegada eliminando o joelho eu entrei aqui aí eu abro a bolinha para cá e entrego a pegada venho com a outra eu cheguei por baixo aqui é a mesma pegada é a mesma lavada só que eu vou distribuir o peso nas costas dele e vou jogar a perna para frente aqui esse movimento aqui agora ele fechou o flam não dá para entrar mas ele entrega aqui pegou por baixo então eu venho com a minha manga aqui e pego para cá peguei cheguei na nuca dele aí eu pego na minha bola eu fechei aqui é o Ezequiel em cima da as costas dele aqui entrou aqui eu entrego a manga fechei peguei na minha bola agora eu faço a base aqui joga a perna para frente é o Ezequiel 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 é é o importamento a pressão no pescoço só que o braço preso porque ele oferece a criação do pedido o que é uma criação do pedido mas tem que esperar custar um espaço né não dá para ele fechar tudo ou ele fecha na frente ou fecha embaixo fecha embaixo aqui não aqui o buraco o buraco não desse buraco aqui aí ele fechou tudo se ele fechar tudo o que eu faço pega essa voadinha aqui ó empurra a cara dele para cá alacar São Grace né para aqui ó grita vamos à geração eu dei duas opções foi ou entra deixa eu fazer ou entra pela frente ele fechou ou entra por baixo aqui né aqui eu dou a manguinha para cá subi aqui peguei na minha bola ele fechou as duas sabe que eu entro aqui né aí deve dar a situação a situação entendi essa última é a divisão essa última é a divisão aí você pega a bolinha aqui afunda a cara dele lá no chão eu seguro na faixa e eu seguro na faixa e o pessoal esquece um pouquinho né cara eu acho que o pessoal esquece a defesa pessoal o justiço sai perdendo entendeu porque essa posição aqui que eu vou passar já passei para algumas pessoas é advém de uma levantada técnica eu achava que a minha guarda nunca foi muito boa tinha uma guarda lentil né então eu gostava de jogar muito por cima eu queria passar e jogar por baixo não tinha uma guarda tão poderosa quanto o Murilão mas o lado do Murilão o puxador do caudo mas o lado ofensivo não o lado muito defensivo o lado defensivo eu nunca achei a minha guarda com muita recompensa eu escorro eu escorro eu escorro a guarda é maravilhosa a guarda é maravilhosa também outro valor ali outro valor a guarda é muito melhor que a minha tá bom então o que acontece eu queria lembrar vocês da levantada técnica muitas pessoas não sabem levantar técnica e essa posição que eu vou fazer aqui com vocês quem fez comigo eu aprendi com o Rixon ele fez comigo na luta ele fez comigo na luta em 1984 eu só fui chegar ao entendimento da posição você tem conhecimento de um dia de faixa preta você começa a ter o caos legal você começa a ter o entendimento dos jiu-jitsu daquele menino ali bem gentil você campeão UFC praia e tudo mais olha só o risco também a guarda dele eu achei que ele jogava mais ofensivamente o que a guarda foi um gol tecnicamente defensivamente quando foi o cara mas ele se usava do biotipo dele e da defesa pessoal também que a defesa pessoal para levantar você vai cantar me chutar aqui se eu for levantar de qualquer maneira aqui se eu for levantar de qualquer maneira aqui eu vou te agar tá bom o que acontece tem uma maneira de você levantar corretamente não é com a mão junto aqui atrás nem com a mão aqui nem aqui a mão tem que ser aqui e é um tripé que você vai ter muita gente às vezes tenta levantar assim levantar levantar a tecla ninguém gosta de fazer assim aí não levanta o que você tem que fazer você tem que jogar os seus órgãos genitais bem pra cima tá e você tem que fazer de qualquer maneira também tá vendo essa base aqui não pode estar muito aqui então você não consegue levantar também eu quero que isso é de puta a técnica da a defesa pessoal pra você levantar vamos para o cara que é te agredito certo então qual é a manhã que eu falo pra vocês tem a chapada aqui tem a chapada aqui a mão aqui não aqui porque se eu for levantar aqui eu vou bater eu vou esbarrar eu não vou o que acontece eu levanto aqui faço isso porque se você só fizer isso você não consegue levantar então pra levantar você tem que fazer isso tá bom pra levantar a técnica porque é só relembrar vocês que existe a levantar a técnica e essa maneira eu acho que facilita você levantar tá bom mas eu queria botar essa posição que advém da defesa pessoal muito bem construída pela família Grace nós somos os privilegiados por ter aprendido da família Grace certo então o que acontece agora é na guarda essa posição eu não vou repetir aqui a defesa pessoal essa levantada técnica o que acontece eu vou botar a mão na faixa D mas não é por aqui não é pela frente pela frente tá bom pessoal outra coisa aqui também eu não vou fazer pressão aqui ó senão o cara vai me segurar eu não vou ficar solto nele certo o que que eu faço eu fico na defesa pessoal eu fico meio de lado aqui tá vendo eu levanto tá levantado tá vendo a perna acompanha o braço pá certo uma possibilidade que eu não tenho na cara no chão pá já caí já caí não vou pesagatando aqui não é já pega aqui o velho aqui pega tá bom ó então aqui ó aqui não aqui ó ok uma das posições essa posição tem uma infinidade abre o leque pra gente atacar várias coisas eu vou ter umas 3, 4 opções que a gente pode fazer com essa mão na faixa tá vem aqui eu vou falar que o Rickson fez comigo eu estudei isso mais de 40 anos pra aprender pra poder dar aula pra vocês tá olha só tô aqui aqui que eu faço de repente eu faço isso aqui ó olha o meu pé aqui como é que tá minha perna não tá aqui não se tiver aqui ele abaixa e passa abaixa e passa abaixa teu joelho é isso aqui isso passa por lá certo agora vem o que que eu faço então o meu joelho dá um contato íntimo aqui com a costela dele ele não tá pensando em agarrar a minha perna tá o que que eu faço aqui eu dou a barrigada certo pra cima e vou lá pra trás pá parei voltei aqui ó aí o que que eu faço aqui 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 já ficou movi o brancelho não precisa pegar nem que morro não dá mil pega aqui ó aí ó entendeu aqui dá amplitude perfeita porque a musculatura os músculos estão esticados vai facilitar você não pode pegar daqui então você tem que pegar daqui empurra aqui intimamente a cara dele tá lá ah é fica aqui sai mal entendeu peraí essa é uma das opções que tem tá outra opção também que tem com essa mão da faca pá 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 contato contato tá ok você viu eu tenho que ter um contato o que que o senhor fala tem que ter uma conexão não tem nesse momento que o judício é não ter de contato tudo é de conexões você tem que ter conexão com o corpo do cara e com o corpo é o corpo você tem que jogar de alguma maneira esse daqui que eu boto aqui na pistela dele dá uma certa saudade de casa pra ele e ele não fica só pensando em passar nem aguardo ele primeiro ele fica pensando em que vou tirar essa pressão aqui que o cara tá ligando entendeu olha só a primeira opção é isso aqui pá vem pra cá aqui pegada volta a volta você caiu isso do tempo entendeu pra trás daqui a cara dele me chama agora até ele me deu facilitou aqui pra mim entendeu o braço essa pressão não é seu a segunda hora agora só mostrando a posição de ciência que você tem só então tem três opções uma você levanta se quer para ralar a cara do cara no chão e sentir saudade de casa é o que eu quero e é o que vocês devem querer também para o computador de jiu-jitsu você já sentiu o que é sentir saudade de casa né meu irmão tem nada como o rilo já sentir saudade de casa só isso que eu falo cara então aqui agora a mão eu não posso pegar essa mão e fazer isso perdi a posição nunca mais vou fazer porque eu não consigo sair debaixo dele essa mão tem que estar nem flutuante você puxa ele você ajusta fica pesado ajusta fica pesado pra mim eu quero ele levinho eu não quero que ele fique nervoso eu não quero que ele fique nervoso por cima de mim entendeu você já bota isso aqui tá vendo que o cara não consegue passar pra cá esse cara ficar errado aqui o cara passa pra cá certo agora você aqui ele não passa mais dá vontade pá pá eu vou pras costas dele entendeu onde ele é pra lá em cima da perna dele essa é a segunda terceira né só que a primeira mais forte tem a raspagem do ronco sagratário tem a montada inteira as boas vou parar agora com a água do rádio que o seu texto tá então ele botou a mão lembra não o que ele fazia aqui ele vinha aqui aí eu ia defender aqui defende aqui né aí ele vai virar pra cá ali daqui ele já levantou daqui ele veio aqui tá vendo que ele pegou aqui agora eu pego a verca agora eu fico flutuando o ônibus vem pra cima de mim pega as minhas pernas e bota pra baixo não é o que eu faço agora olha o ganchinho 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 ricos um greito do meu lado na quarta luta é 10 kg mais pesado é 10 kg mais pesado entendeu vê lá a minha luta com o que ele faz dela vocês vão entender muita gente vê vê a posição mas me enxerra entendeu o que eu tô falando filho chefe olha a mão minha boca não pode ter muita tira se ficar muito bobeira o que eu já puxei a minha mão do que ele acabou a minha posição vamos fazer outra guarda fazer guarda fechada tentar levantar arraspagem foi limpo arraspagem leve pra não alergar ele pra não conseguir sai de baixo dele certo olha a minha técnica pra levantar ó o que eu faço pega aqui aí vem aqui ó entendeu aí puxa ele pra cima de mim isso vai por ele o que eu faço o pé de cama virilha exerce alguma pressão pra imputir não, não, o pé de cama virilha o pé fica aqui meio dá lá pra sua palma sem pressão sem pressão nada de pressão aqui agora nada de pressão é aqui também porque se a perna estiver muito baixa ele abaixa aqui e passa então minha perna tem que estar sempre viva operante agora se ele vai se lá aqui ou não solto ficou solto aqui tô solto pra fazer pro meu pé o que eu quiser então eu faço aqui ó colher aqui olha onde eu tô chapando meu pé esquerdo olha que eu consigo levantar eu consigo dar barrigada se eu ficar aqui eu não consigo dar barrigada se eu ficar aqui eu consigo dar barrigada e também ó arregaço a costela dele aqui aí fui ó pá levantei vim aqui primeiro eu tenho pensamento pra você finalizar uma faixa preta de jiu-jitsu você tem que surpreender não existe qualquer todo golpe de defesa você pegar uma faixa preta de jiu-jitsu no golpe que for o que for ele não vai bater ele tem o mínimo de instinto básico até de você começa a preparar o golpe ele já tá defendido então primeiro ponto tem que surpreender vai surpreender como? tem que induzir a fazer alguma coisa você vai tentar um golpe a partir pra outra e cada um vai criar a sua sequência de variações tem que ter variação você vai tentar um golpe mas vai tentar não não vai conseguir segundo ponto importantíssimo o jiu-jitsu mudou muito eu falei conversando com profissionais da área atletas e professores e o que que vale e o que que não vale tem golpes que pra um vale e pro outro não vale ele e os próprios jacks são contraditórios conversei por fim com alexander que é um profissional que era juiz profissional e anotado ele não tem uma tecnologia de catacauá porque é profissional ele entende e mesmo assim tem coisas que ficam em dúvida então o que eu queria mostrar duas coisas como eu já comecei com o Murilo várias vezes até hoje ele não entendeu ainda e eu vou mostrar pra vocês porque no último ano não é nem exatamente jiu-jitsu no último ano da universidade eu sou engenheiro me formei em 1982 no último ano descobriram que eu lutava e eu fui representar a engenharia no campeonato de judô as duas primeiras lutas eu derrubei e já caí encaixado com o braço pelas costas finalizei a última luta eu peguei o campeão carioca de judô que era melhor do que eu e começou a luta ele, ou seja, eu estou mostrando uma coisa que de fato resolveu e eu descobri que o Álvaro Barreto quando era mais jovem competiu nos EUA fez mesmo golpe e ganhou com o mesmo golpe foi o Lúcio Novelli que rolou esse junto e disse a beleza que estava começando então na final fui eu e esse lutador que era muito melhor do que eu em judô o campeonato de judô começou a luta ele o tatame pequeno me empurrou eu postei um pouquinho pra fora do tatame no judô já levou uma desvantagem e ainda fiquei meio assim porque o cara que é profissional ainda fica apelando pra levar vantagem aí eu vou mostrar pra vocês uma técnica na verdade é uma composição de três técnicas e a última eu vou perguntar quem me ensinou vocês tem uma chance pra adivinhar eu tenho certeza que todos vão adivinhar o pessoal podia fazer em alguém primeira coisa normalmente é pegar de pé e pé começa a lutar em pé como uma colega que nem falou na nossa época não se lutava pra fazer ponto se lutava pra finalizar até ir a academia então o que a gente postou era sempre finalização primeira coisa o judô normalmente ele pode entrar em quadril começou ontem depois que eu venho o cara realmente era bom o negócio que era de judô só tem uma técnica que você se muda ao contrário ficou não firme se você for que terminar de quadril é praticamente se você a hora que você dominar essa pegada ele não consegue entrar de quadril então o primeiro ponto tudo não muda o primeiro ponto é trocar a pegada e colocar o pulso bem firme pra ele não entrar no quadril eu fico algum tempo assim ele vai forçar a forçar mas não sei se não de repente eu sozinho entro eu eu conduzo ele pra dentro de quadril o judô que faz bem de quadril todos que eu fiz depois de trancar um tempo quando eu fui assim ele entrava no quadril quando eu soco eu soco ele dá uma calma eu não quero desculpar 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 eu cruzo a velha na frente dele o que que acontece quando ele entra realmente com vontade e eu vou pegar a arma pra frente vão os dois de cara no chão cai no chão não precisa daquela só fica no chão ele te faz então aqui nós vemos duas duas técnicas a primeira era de bloquear a entrada na pegada pegar a rola invertida com o pulso químico pra ele não poder entrar de quadril segundo eu faço né eu conduzo ele pra entrar de quadril o cara que entra muito bem de quadril ele vai no vaso ele acha que ele acha que ele vai me interrubar eu passo a velha na frente caem os dois no chão ele fica teitando no chão caiu no chão caiu no chão o que que o judoka faz quando caiu no chão? ele coloca as duas mãos na... faz o dolef ele coloca as duas mãos quase sempre no chão se tranca e é praticamente impossível é o cara que faz bem isso é quase impossível finalizar no batalhão agora eu vou mostrar uma técnica que eu aprendi vocês tem uma chance pra... 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 Pra você, vale. Pra outros não vale. As novas vezes... Não, tem um paúl cheio de variações. A palavra de vocês aí, por favor. Homenagem primeiro ou a graduação primeiro? Homenagem. Vamos fazer homenagem. Homenagem ao filho. Posso fazer só uma observação antes? Eu sempre acho cabível, pode ser repetitivo. Mas é uma coisa que vem de dentro. É o meio dos judíos. Geralmente é o meio de muita competição, muita vaidade. E eu não conheço outra academia que, depois de tantos anos, está aqui como uma família. A forma como cada um se atrasa, se veja. Passados 40, 50 anos, parece que estão todos ainda do mesmo jeito. E isso foi possível... Na realidade, eu treinei muito com o Marcelo Bustamante, que hoje vai ser o melhor gerado. Irmão mais velho do Murilo. Murilo era mais novo. A gente não teve a oportunidade de trocar ideias, infelizmente. Mas o Murilo resgatou nessa academia. A Academia do Carso era uma academia pequena em Copacabana, que virou uma legenda lendária. Porque tinha uma turma desde os anos 70, que as pessoas de todos os lugares iam lá dar um confere. Eu nunca vi ninguém se criar lá. E o Murilo falou que uma época era faixa. Nós éramos faixa azul, faixa roncha, faixa preta, de outra academia, de outras modalidades. Eu nunca vi ninguém chegar lá e se criar. E, realmente, as pessoas vinham, apanhavam em termos de QDP e se matriculavam no dia seguinte. Às vezes, no mesmo dia. Então, o marketing realmente era a turma que treinava e que hoje está aqui. Passados 40, 50 anos, gerações seguintes vieram daí. Nós, realmente, como o Murilo falou, pavimentamos. Lá atrás, uma casa, uma academia, que deve ser uma fábrica de campeões. Hoje, no mundo inteiro, você vê jiu-jitsu brasileiro. Grace Barra. São 1.020 academias que eu esbarro pelo mundo. Eu estive agora em julho, na Itália. Estava saindo do Turim para o aeroporto. Grace Barra. Eu conversei com um auxiliar do Carlinhos Grace. Ele falou assim, 1.020 academias. Tem Turim, sim. Só em Lisboa. Tem 3 academias de brasileiros. Do Edição, tem o Carlos e o Grace também. Então, realmente, aquela pequena academia com o sobrado, nasceu a casa com o Figueiredo, tem a ser uma fábrica de campeões. A iniciativa do Murilo, que eu tive pouca... Eu conheci muito pouco. Conheci como um garoto, que era bem mais novo. Mas hoje eu admiro muito, não só pelas conquistas que ele teve, que todo mundo conhece, mas principalmente pela pessoa que ele é, pela iniciativa, pelo caráter, pela firmeza. E eu não digo nem humildade, porque é tanta firmeza que não dá para ser humilde. Mas ele teve essa iniciativa de juntar todos que estavam espalhados, e hoje estamos aqui todos como uma família. Então, meus cumprimentos e respeito ao Murilo, que realmente hoje nós chamamos de general do grupo, e é o líder desse grupo. Quando eu cheguei na academia, realmente o Pinduca foi o primeiro faixa preta, o Rosado, o segundo, eu fui o terceiro. Na época, Pinduca, Rosado e Rosental, essas três. E, por exemplo, o Pinduca foi o primeiro do que eu, não. E, por favor, eu estou falando, quando o mestre falou, eu não interrompi. Então, eu quero, eu quero, por gentileza, eu não estou interrompendo, por gentileza. Eu estou... Eu só queria, mais uma vez, agradecer ao Murilo, e dizer que eu me sinto aqui em casa. Eu vejo nós todos aqui, a Academia de Educação Greice, hoje a nossa casa é aqui, que o Murilo sempre recebeu a gente de fraça aberta, por minha homenagem e agradecimento ao Murilo por ter resgatado e realmente concretizado, consolidado esse grupo como uma família. Então, era só isso que eu queria colocar aqui. Agradecer ao Murilo, não só pela disponibilidade que ele sempre lhe dá, de oferecer esse espaço maravilhoso, o estacionamento, a grandeza, e com essa energia que tem aqui esse espaço, também muito obrigado sempre. E a minha admiração, você sabe que eu sou o que eu fando, de ler a sua história, acompanhei ela toda, você é um meninote lá quando chegou, e eu tiro essa felicidade e alegria, e a honra de poder acompanhar a sua trajetória. Então, ele teria o agradecimento inicial por isso, e depois por ter resgatado o discurso que nós devemos a ele. Porque com a idade, com as obrigações, com as funções que cada um passou a ter, houve uma separação. Então, foi cada um por um lado, e nunca mais nos falávamos, nem nada. E o Murilo teve a ideia de criar um grupo, a velha guarda-obesculpa, que resgatou toda a nossa união, que era uma coisa que nós mesmos tínhamos esquecido, pelo tempo, pela distância, do carinho e do amor que nós temos cada um. e cada um. Então, o que que acontece? Nesse momento, fazer esse agradecimento em meu nome, e em nome com certeza de todos, tá? Tenho certeza, então uma salva de palmas. Aplausos. Bomso, Veryæmcio, Espera aí, só um escatinho. Por favor, por favor. Só se eu sinto conseguir, acho que deixa eu ter uma dramaticação. Não, achei que você baixar agora de novo o Seguro do Terminal. Se você fosse corrigir, eu vou a oposição pra acelerar, mas interrupção eu não aceiter. Apesar de ser um cara que me estambilou no meu tempo, aí... Cada um a gente leva algum apoio, não fosse tal, ele me deixou mordido de futebol. Nunca mais eu perdi em estrangulamento para ninguém. Eu lutei mais de mil vezes, não sei quantas vezes, e para ele perdi umas cinquenta batendo no estrangulamento. Mas depois eu não bati nem mais para ele nem para mais ninguém. Porque fiquei... Porra, o cara botava a mão na minha bola e eu já... Tira a mão da ele. Então com essa interrupção dele, quase que eu quei passar o fio da meada. Então vamos lá. Não me interrompa de novo, pelo amor de Deus. Desculpa, mas eu já interrompo de novo. Então, agradecer ao Zé, que teve a ideia dessa homenagem. Que é ao Pjalma, ao Jerônimo e ao Marcelo. Só vou falar rapidinho aqui. Infelizmente, a fiova do Marcelo, os filhos que estão viajando, que eu estou recebendo o mando dele. É um prazer, uma honra, né? Meu irmão, o mais velho, junto com o Maurício. Todos me levaram para o Júlio de Bíblia, por acaso. Eu acabei seguindo carreira e eles pararam de lutar. Muito curioso isso, né? Talvez seja a pressão do caçula que sofriu dos irmãos mais velhos, e tomava muita porrada. Tinha que se dizer. Eles pararam e eu continuei. Eu já pararam de me bater. E falar aqui rapidamente sobre esse incentivo que o Rosado levantou, né? Reunir o grupo da velha guarda do Carso, né? O que acontece? Eu tive a oportunidade de me projetar através do Jiu Jitsu, pelo mundo. E uma hora eu parei e comecei a pensar. Eu olhei para trás e vi de onde que eu vim. Quem tinha pavimentado a estrada, na verdade, de onde eu pisei, né? Então, as pessoas julgavam corajoso por algumas atitudes que eu tinha. Eu, pensando nisso, na verdade, a coragem é uma coisa que era muito comum de onde eu vim. Eu vim para pegar uma luta por duas semanas. Fechotinho, Rosatal, Rosado, caras todos. O ambiente era de bravura. Normalmente, assim, eram caras muito corajosos, né? Então, aquele ambiente ali foi me moldando. Foi me moldando e eu recebi um chamado da vida, na verdade, como o que nunca recebeu. Todos nós, em algum momento da nossa vida, recebemos o chamado da vida da coragem. Eu tive a oportunidade de me apresentar, que foi em 91, realmente. Eu me senti na obrigação de representar o Jiu Jitsu, por tudo que eu tinha recebido do Jiu Jitsu, os benefícios que eu tinha me usufruído, me ajudaram a moldar meu caráter, né? Minha pessoa, me dando autoconfiança, etc. Era uma criança muito tímida, muito inibida devido a problemas familiares. A Jiu Jitsu, realmente, me ajudou a superar tudo isso. Eu não podia deixar esse grupo se perder no que foi exemplar na minha vida. Então, eu tive a ideia de formar... Tive a ideia de formar... Ai, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vai pra fora! É muito afasteloso! Vai ter um pedaço! Vai ter um pedaço! Quase conferir! É, pra fora de hoje! Não, não, não? Só, pra mim é uma honra e um prazer estar recebendo vocês todos. Tivemos a mesma linhagem. Lá do Casso, várias escolas reunidas, com os índios representando. O De La Riva, fila Michelado, o Brancô de Munho. Granger representando lá o Tote também. É uma linhagem só. Agradecer a presença do Reis O irmão do Cássio O irmão do professor aqui Do nosso antigo mestre E aqui Só tem Não é? E prestigiar aqui a nossa homenagem E é isso Então eu não poderia deixar esse grupo se perder Conseguir reuni-los Depois de 30 anos no Tatã Fiquei muito feliz e muito honrado Meu papel foi só de catalisador de vocês Pessoal, é uma honra Estar aqui com vocês Seriamente maravilhoso Todas as palavras Que foram sentadas aqui Enaltecem cada vez mais A nossa plataforma Nosso núcleo Eu sempre costumo dizer Que a escola Carson Grace Ele sempre vive poderosa Então isso aí É uma afirmação Em função do legado Que foi deixado pelo nosso presidente Então falar do Carson Grace É uma honra É uma É uma forma de gratidão Pelo legado Pelo legado que ele foi deixado aqui Então tem o Murilo com a escola dele Tem o Fabinho Tem o Patraco Tem o Peixostinho Tem o Vários, vários Aí Dão sequência O que foi ensinado ao que foi ensinado pelo nosso mestre Então isso é fundamental Para ter que entender O jiu-jitsu Cresceu Que nem o Rosenthal falou O pequeno núcleo ali Da Fidelia do Magalhães Que foi o nosso templo sagrado Que está lá até hoje E foi deslembrado Em vários segmentos E a metodologia do Carson Grace A forma de ensinar A forma de combater É uma forma especial E diferencial Então existe número de escolas de jiu-jitsu Espalhada pelo mundo Pelo seu crescimento Pela sua evolução Mas a forma da Carson Grace Ela é inigualável Formador de campeões Formador de cidadãos Formador de uma estrutura Fantástica Que o jiu-jitsu oferece Com sua metodologia E com a sua força E com o seu conhecimento profundo Então é um opulho caminho Está carregando o mercado do Carson Grace Com todos nós aqui Vivo principalmente Para propor esse núcleo Onde nós Podemos sempre nos encontrar Desenvolver Ter nosso conhecimento Nosso reconhecimento Filho dele também O Carson Grace Está com a escola Esmalhada pelo mundo inteiro Então essa é a nossa A nossa missão De carregar esse legado Se aprofundar cada vez mais Colocando o nome do Carson Grace Sempre na evidência E parabenizar também Essa oportunidade De poder fazer essa homenagem Aos herdeiros Nossos amigos Que já se foram Sonhos do plano espiritual Aos herdeiros Continuam A missão de Dar continuidade A participação deles Dentro da nossa escola E dentro dos produtos Estou muito agradecido De estar aqui com vocês E espero que nós possamos Seguir sempre em frente E manter sempre esse Filho Para a vida Muito obrigada E再見 E tangled E chyba Eoney E pedals E дела Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal